Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui para te mostrar como funciona e para que serve o Speed Limiter. É isso mesmo, o limitador de velocidade do seu carro. Quem sabe o seu tem e você não está utilizando. Vou te mostrar as vantagens dele também. Então, vamos lá? O limitador de velocidade, ele faz exatamente a função que está escrita no nome. Ele limita a velocidade do seu veículo. E quando você pisa, acelera e chega naquela velocidade, ele não anda mais. Eu lembro muito bem quando eu tinha um carro, que eu não sabia disso, e eu tomei um susto. Porque eu pisava, 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 acelerava e o carro não saia do lugar. Porque o símbolo dele é muito parecido com o piloto automático. Que, na verdade, ele vai marcar uma velocidade onde o carro acelera. E eu falei assim, coisa estranha, eu estou acelerando no máximo e ele não passa disso. Com o objetivo, que você não venha tomar multas, tá? E tem uma diferença muito grande do speed limit, que eu vou colocar num outro vídeo aqui pra vocês. Por quê? O speed limit é um aviso sonoro. O speed limiter é um limitador de velocidade real. Então, se você colocar ali 30 por hora e não sair do lugar, não estranhe. Realmente é porque está marcado pra chegar apenas em 30 quilômetros. Então, deixe numa velocidade a qual você acredita que seja adequada. Principalmente quem são os pés pesados aí. E a vantagem maior disso? Não tomar mais multas. Você consegue configurar ele e deixar na velocidade adequada pra sua via. Já pensou? Você começar a sobrar dinheiro agora todo mês, porque você está na velocidade certa. Aprendeu? Então, se você pensou que eu simplesmente ia te dar o conteúdo e parar por aí, você está muito enganado. Aqui o nosso serviço é completo, tá? Então, eu estou aqui dentro de uma Toro Ranch, onde eu vou mostrar qual o botão certinho no painel e também como configurá-lo. Olha que legal. O botão é esse aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que ele é muito parecido com o do piloto automático? O piloto automático é esse. E esse aqui é o limitador de velocidade. E eu vou mostrar depois pra vocês lá na tela, ó. Apertou e você vai chegar na parte de piloto automático e apertar 7 mais e 7 menos. O que é isso? Luiz, tá vendo que lá em cima você está cravando a velocidade máxima? Olha que legal. Vamos colocar aqui 120 por hora. Ok. Coloquei aqui 120 por hora. E aí vamos dizer que eu queira ativar. Apertei. Está ativado. Apertei mais uma vez no botão. Está desativado. Viu só? É assim que você consegue configurar. E na hora que você não quiser estar com o seu limitador ativado, agora você sabe exatamente como fazer isso. Viu só? Simples, prático e rápido. E uma das dúvidas que todo mundo tem é qual que é o botão que vai se apertar pra aumentar ou diminuir a velocidade do seu limitador. Agora você já sabe. Então não guarde esse conhecimento pra você. Compartilhe. Além desse vídeo, também em todo o nosso canal. Nós temos mais de 200 vídeos falando sobre o veículo e mostrando como você pode utilizá-lo. Então agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e também nos siga no Facebook e no Instagram. Luiz Intermediações. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu! Luiz Intermediações. Luiz Intermediações. Onde acontecem as realizações.